Cerca de 500 alunos de escolas municipais e estaduais de Patos de Minas participaram da caminhada por diversas ruas, em culminância do projeto pela igualdade racial. Eu acho muito top, por exemplo, no Brasil tem muito racismo com as pessoas negras. Então eu acho isso muito bom, mostrar para as pessoas que isso não tem nada a ver, que todo mundo é igual a todo mundo, que não tem nada a ver com se é branco, se é coisa, que isso não tem nada a ver com a pessoa. O que importa é o caráter. Diversas atividades foram desenvolvidas com os estudantes. Foi trabalhado todo um cronograma dentro, aliás, de todas as escolas, não só da Escola Estadual Santa Terezinha. Então durante esse momento nós tivemos momentos de pesquisa em laboratório, momentos de culminância dentro da escola mesmo, confecção de cartazes, elaboração de textos informativos, filmes que foram passados para os nossos alunos e hoje é a nossa culminância. Tudo isso como forma de conscientização. Principalmente o vocabulário, né? Porque a gente trata determinadas piadas com tanta naturalidade e algumas pessoas não têm a consciência daquilo. Eu não falo algumas pessoas, todos nós. Então foi um momento de refletir determinadas atitudes que antes eram tidas como normais e que realmente não são. Então é o momento da gente aprender.